Bom dia, bom dia, super estressada nesse momento que não dá pra ser estressada, mas como qualquer evento eu acabo me estressando porque tudo tem que resolver, mas vamos que vamos, estamos prontíssimas aqui pro batizado Joaquim, vamos filho? Vamos filho? Vamos filho? Gente, que vlog cagado, porque a arrumação não deu pra mostrar, tudo foi corrido nas minhas costas, mas estamos aqui já na capela pra isso é o batizado dos nossos filhos, do filho da nossa vida, que está me lendo muito forte, com o padre Robson, que eu conheço há muitos e muitas homens. Podemos pensar? Podemos, podemos. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, desse galinho, nossa gataille fringue. Nossa salle da saúde, uma gataille super intimista, onde os sobrinhos fringues dele foram amizados. Ela está aqui da porta, que a gente lhe agradeço pela nossa irmã, da vida é o aparelho. Quem é cada aviso? Car端? 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 E o tido da vida está no meio, a gente me responde os da vida. Se segue a rata no meio do ponto da liga dos parques, quando a senhora chamou o Paz e Sá, a gente está na liga da rata, aí fala, rata-me-neve! Quando conheceram apenas a rata, a vida não dizem, né? Agora é a rata-me-neve, mas antes do que tudo, é a mãe, a mulher, a festa, dívida, a cultura, a lutadora, é casada, é amada, a gente agradece muito também ao seu esposo, a minha filha, a sua filha, a sua filha, a sua filha, e a sua filha, e a sua filha, e a sua filha e todas as coisas que lhe dêem. E desejam que a nossa filha é muito boa. Essa é a reação que vai sair do nosso amigo, e você pode deixar aqui, e as filhas de Paz e Teixeira, mas mais tarde, o que o Paulo tem que estar no perigo assim. E deixamos de ver se eu não me perguntar, mas que me deram aí, mas que me deram aí, mas que me deram aí, seja, é, que ele possa crescer e dar, e saber o que é graça diante de hoje. Creio que o povo hoje pedido foi, e as portas claras, e as portas claras, e o meu tempo, essa linda mesa. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. A senhora é o senhor, e o Senhor é o pastor que me conduz, e que eu poderia vender, e que o pastor que me conduz, e o senhor é o pastor que meaga, e... E depois vou lá, ou... Eu não adiei escolher uma ideia, né? Tô. É um grande grande prazer. É um grande prazer. É um grande prazer. Porque era um grande prazer. É um grande prazer. A gente está fazendo o espaço. E... E é uma grande prazer. Obrigado. Aplausos. Acordou? A Dani... Virou o meu melhor amigo. Assim por tempo a gente trabalhando junto né. E... Ele sempre falava pra mim né. Poxa, como você me levantava muito legal. Queria mesmo fazer parte do seu círculo. É muito complicado. É... E aí quando teve oportunidade até... É... Mostrei a fotinho lá. Do Dani Carra. Eu falei, ah não, manda comigo, tipo, gente, tá? E tal. E aí a gente tirou uma risumpra aí, a gente conseguiu armar isso em conta. E quando eu olhei para os mundos, assim, eu falei, nossa, parece que é um cachorro, né? É... Loucai por nós, Santo Agostinho. Loucai por nós, São João aqui. Loucai por nós, todos os santos e santa gente. Loucai por nós. Como que vai o Pai, a honra, a abriga-la do Deus, mas tem o propósito do Filho, do secretário de Jesus que vivemos para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. E daqui, olha, arrasta. Nunca por boa. Pode chorar aí, olha. Tá aqui, tá? Só não pode ligar. Entendeu o que? Eu sou que eu sou a prova d'água. Não é a prova d'água, mas ele existe. Não é que existe. Tem água. Ele sai de água sem ficar. É, Felip. Merchão, merchão. Meu Deus, favor. Nossa, surou horror, tá? Bota aí no replay, Marcelo. Oi, quem tá papando, vida? Você tá papando? Minha vida, tá, meu amor? Ei, Carol! Oi, 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 Carol! O Dudu, o melhor amigo do Davi, que são, ó, descapeta ele. Agora tem a nossa calmaria aqui. Quando ele acordar, a gente vai tirar fotinho. Oi, minha. Oi, acordou, querida. Quando não foi acordado. Eu vou tirar foto, maldade. Querida. Música Não tem como não mostrar pra vocês Tudo aqui, gente Porque eu tô muito apaixonada É uma coisa muito intimista Com essa decoração linda que Kátia fez Olha só que maravilhoso Primeiro com essa pedra, né Na casa da minha cunhada aqui, meu amor Tem até uma pedra E fez parte da decoração aqui Kátia definitivamente arrebenta, sério Tudo muito lindo Com parceiros que vocês já conhecem aqui Agora o que falar dessas flores, gente O que seria dessa decoração Sem essas flores? É muito difícil você encontrar profissionais de flores Para a Bela, vocês arrasaram Olha só Gente, tô muito apaixonada por essas flores, sério Eles tiveram todo um profissionalismo Todo um cuidado Olha só que coisa mais linda Não só na igreja que eles decoraram Como eu mostrei pra vocês um pouquinho De como foi a cerimônia Inclusive gravei vlog pra vocês Que vai liberar no canal Mas olha só Como a mesa ficou linda Com essas flores da Flor e Bela, gente Olha só que coisa mais linda A Flor e Bela, vocês arrasaram demais Sério, eu tô muito apaixonada E realmente compondo o que a gente queria Que é mais pegada no verde Olha Bolo, não precisa nem falar, né Paula Te amo de paixão Marie Arte Cake Arrebenta sempre Olha isso Que a Paula arrebenta Não precisa nem falar, né Porque todo mês de aniversário Todo aniversário Tudo ela tá presente, gente Olha esse bolo aqui, tá Bolo, 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 bolo mesmo Tá bom Olha o detalhe Olha tudo, Paula Você é incrível Te amo Não só o bolo Como também os pirulitos personalizados Maravilhosos Que eu amo demais também Porque isso aqui é uma delícia Olha só que coisa mais fofa também Olha isso, gente Olha isso aqui Sério Aqui tá sendo uma comemoração de batizado E quase 10 meses do Joaquim Porque ele faz 10 meses Dia 2 Olha só isso aqui Mas, meu amor Isso aqui que tem aqui dentro É uma perdição Paula Você é maravilhosa Você sabe o quanto realmente Eu sou admiradora do trabalho da Paula Tudo que ela faz Ela faz com muito carinho Muito preciosidade Sempre parceira de sempre E... Dria Te amo Você sabe também disso Biscoitos da Dria Não poderiam faltar Nesse momento, né Ó, tem aqui Olha só Os biscoitos também Em forma de pirulito Olha só a delicadeza disso aqui, gente E eu sempre falo Eu falo muito pra vocês Não é só o biscoito Mas... O que é esse biscoito? E o quão dura, tá? Sério Olha só que coisa mais linda Pra vocês fazerem Inclusive o convidado pode levar Olha que preciosidade O trabalho dela, gente Isso aqui dura quase um mês Na minha casa Eu deve levar muito Pra escola também E eu amo, 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 amo Amo muito os biscoitos da Dria Você arrebenta sempre Eu te agradeço por tudo Por você estar na minha vida Você é uma pessoa Extremamente especial E que eu indico Com todo carinho e amor Porque você merece Mostrei, inclusive, ontem Que eu tinha pego com a Marinha Minha amiga Maravilhosa também Olha, ela fez os bem vividos E teve toda a delicadeza De colocar esse tercinho Olha que coisa mais linda E todos os docinhos Que eu amo Vou roubar daqui a pouco algum Olha, as forminhas Foram todas da decoração Da Kátia Aliás, tudo da Kátia aqui, né, gente Todo o cuidado Que ela teve de decorar E olha, os cupcakes Que eu falei pra vocês Que isso aqui, gente Você esquenta um pouquinho No micro-ondas É uma perdição A Marinha arrebenta demais Eu acho que é um dos poucos cupcakes Na vida que eu como real Sério Então assim, Marinha Eu te agradeço mais uma vez Por você estar na minha vida Eu amei demais Não só tudo que você faz Com muito carinho Também Mas pelas delícias Que você faz Que eu amo De paixão também Docinhos pode ser eternamente Tá? Tudo Mostrei pra vocês no vlog Mas vou mostrar aqui também Porque, gente Esse trabalho aqui da Fiamma Velas É mais especial Eu fiz pro nascimento Do Joaquim De madeira Com o enviado de Deus Não tinha o nome E aí eu resolvi fazer Pro batizado Olha que lembrancinha Mais maravilhosa Pros convidados Olha só Com o Espírito Santo aqui Escrito Batizado Joaquim A data Agora você abre Isso aqui O cheiro A essência É incrível Eu escolhi de lavanda Porque eu amo Mas tem várias essências Que você pode escolher Inclusive também Várias tampas Vários tamanhos Quero trabalho deles Assim Vocês não tem ideia Isso aqui é uma coisa Que não tem erro Como você dá de lembrança Porque é uma coisa Que o convidado Vai usar na casa dele Com certeza Inclusive, ó Colocamos aqui na mesa Porque combinou super Com a decoração Da Né Da Dos artigos aqui Da mesa Mas colocamos aqui também Olha A lembrancinha vai assim Um saquinho Que eles também mandaram Que tem o Espírito Santo Também Super lindo e delicado Então todo convidado Vai levar uma vela pra casa Que é uma lembrança Que o conselheiro vai usar E não vai esquecer Não posso deixar de falar Que também já teve Muito presente Em várias ocasiões Elepetia Algodão doce Que eu também sou apaixonada Tem vários tamanhos Esse daqui é o menor Que ainda vem, ó As crianças já comeram Já estavam comendo aqui, ó Tem aberto aqui, ó Já roubaram da mesa Criança ama isso aqui Mas eu não sou criança E amo E tem vários sabores Por exemplo, aqui tem o sabor Que eles colocam aqui embaixo, ó Tradicional Tem de óleo Tem de leitininho E é uma perdição também Até pra dar de lembrancinho E agora eu vou mostrar pra vocês Eu encomendei com a Jô Petisserie Essa torre de suspiro Porque da minha irmã No aniversário de um ano Tinha E eu fiquei muito apaixonada E eles colocaram Um 15 aqui, gente É suspiro Vocês tem ideia De isso? O suspiro É cada coisa linda Que eles tem no Instagram deles E eles também fizeram Olha só que coisa mais delicada Tudo de suspiro Olha que lindo também Pro convidado levar Olha só que coisa mais linda Você arrasou, meu amor Nossa, eu amo Amo, amo Suspiro E aí eu lembrei Que a minha irmã Tinha feito O aniversário de um ano Das bebês Eu falei Gente, eu quero muito suspiro Eu sou apaixonada Agora olha o trabalho também deles Que coisa mais linda Pra vocês aí Se inspirarem Entrarem em contato Porque, cara Ó, vou até dar a volta aqui Pra mostrar o detalhe Olha isso aqui Sério Olha isso aqui É lindo Não só lindo Mas gostou E Por que não falar dela? Gente Carol Você morou no meu coração Você sabe disso A Carol eu conheço há muito tempo E ela também é uma querida Olha só que coisa mais delicada Que ela fez De crochê Pra apresentar também os convidados No batizado aqui do Joaquim Ela me deu também um grande Que eu mostrei no vlog pra vocês De preparativos Ela faz um trabalho muito, muito, muito lindo E ela sempre faz questão de estar presente Eu amo Ela tem um carinho muito especial por ela Não só por ela Mas por todo o trabalho Delicadeza que ela tem E aí colocamos aqui, ó Pros convidados levarem Também lembrarem Desse momento tão especial Que ela estava lançando o dia de hoje E mais uma vez comigo Ela Ela Que registra esses momentos tão especiais Rebeca Maravilhosa Teve comigo aqui no Gente, essas crianças aqui Só o terror Teve comigo aqui no chá de bebê Teve comigo aqui Em várias ocasões Chá de bebê Gente, agora no batizado E vai estar na amiga Sábia Que está aqui também Tá E as fotos dela, meu amor Eu falo assim Você é incrível Você dá um clique E tá pronto Ela ensinou o trabalho Já vai de fim É um clique assim A foto está perfeita Sério Essa mulher arrebenta Mais uma vez Vou deixar o Instagram Para vocês conferirem o trabalho dela Porque assim, eu sempre falo Registrar é mais que obrigatório Gente Porque esse momento passa Às vezes a dança Não se esquece Mas aí você fala Veja as fotos Eu sou assim, juntada E ela tá presente Agora o Joaquim Vai ficar presente Até os 30 anos Gente Enquanto ele pudermos em festa Ela vai estar E eu tenho uma pessoa aqui Que tá trabalhando com o livro Pra primeira vez Diogo Foi indicação da Catita Feito da decoração Que foi a decoração Maravilhamente ideia E por esse sinal Eu quero ele Ele vai estar arrasando também De registro de filmagem Que ó Eu não filmei muito, né Eu não filmei no chá de bebê E eu sinto falta Ah é Eu sinto falta Isso é uma coisa também Gente Esses momentos Tem que ser registrados Porque a gente Eu vou assim Caraca com o Davi Eu não retirei Eu não lembro Aí eu vou comprar uma foto Assim decente Não tem Que foi do celular Então assim É necessário Esses momentos especiais De uma pessoa De profissionais Competentes Que dá um trabalho rápido Dá E aqui ó Aqui eu vou super rápido E que faça tudo muito bem E ó Obrigada pela editação Cátia Roubei Tá Só a vida Gente A câmera tá até imunda Aqui estou eu Depois de guardar Várias coisas Dentro do carro Com o Joaquinzinho Aqui todo pleno Maravilhoso E lindo Brincando com o seu panda Meu sogrito Vem aqui Dá visita também Pra ir embora Pra casa E nós estamos Morto Morto Com o faraço Mas vocês conseguiram Ver um pouquinho Do que foi Esse dia tão especial De hoje Você gostou de hoje? Aham Foi até licença Aham Amém.